Olá pessoal, eu sou a professora Sibeli Ribeiro, professora aqui da SES Unita. Nesse momento nós estamos numa aula prática da disciplina de Bacteriologia Clínica do terceiro período do curso de Biomedicina aqui da SES Unita. Essa disciplina tem uma característica altamente prática, então as disciplinas teóricas elas acontecem como embasamento para que a gente possa então dar as aulas práticas de uma maneira mais aprofundada. Essas aulas práticas elas acontecem aqui no laboratório de microbiologia, aqui do complexo de laboratórios aqui do Campus 2 da SES Unita e os estudantes eles sempre realizam as atividades de maneira em que eles não só visualizam a aula, eles participam de todos os momentos da realização das aulas práticas e dessa maneira podem realmente aproveitar todo o conteúdo que é então apresentado durante a disciplina. Um dos nossos estudantes, William, do terceiro período de Biomedicina, vai falar também um pouco sobre essa experiência durante as aulas práticas aqui do curso. Olá pessoal, eu sou o William do terceiro período do curso de Biomedicina aqui da SES Unita e estamos aqui no laboratório de microbiologia, onde recebemos as mostras clínicas do laboratório escola, que serve para consolidar as aulas teóricas vistas em sala de aula para aprimorar o nosso conhecimento. Quer ser um biomédico de excelência? Venha para a SES Unita! Então, como vocês puderam perceber na fala do nosso estudante William, o curso realmente tem uma preocupação muito grande em relação à preparação dos nossos estudantes e o quantitativo e o perfil das nossas aulas práticas é um dos nossos diferenciais. Então, se você quer ser um biomédico de excelência, venha para a SES Unita! A SES Unita, Centro Universitário Tabosa de Almeida